Hoje está sendo um dia de referências aqui, velho. Primeiro me aparece você, John Typer, do futuro. E agora eu estou vendo o corpo de três olhos aqui do Game of Thrones. É, é, aí o paranóio é doido, velho. É, entendeu? Aí é dó. Aham. Ah, está certo, velho. E eu mesmo... Aham. Sim, sim, sim. Está certo, é isso aí, velho. Caralho. Nossa. Caralho. Legzão. É, leg... É, quando a net não ajuda, filho, o golpe de frente não rende, velho. A net é essa. Aham. Nossa, é isso aí, cara. Firmeza. Tenta não. Como eu falo aqui... Aqui, na verdade, você deu até um pouco de sorte, cara. Porque acontece... Eu tenho jogado bem pouco, porque... Eu já fiz quase tudo que eu tinha que fazer nesse jogo. Então... Caramba, nossa, tomei, velho. E... Não, agora sim, entendeu? Mas quando eu vou chegar a DLC em setembro, aí a forma inteira vai voltar com força, velho. Aí a galera vai... Vai embernar, cara. É... Aí a galera vai embernar, cara. Mas agora com... Com... Com uma... Inclusive a gente... A maioria é premium também. Não sei se você está ligado como é que funciona isso aí das DLC. A maioria tem DLC. Se você quiser jogar com a gente um dia. Ah, é? Olha aí que maravilha. Ah, é? Então show de bola. Maravilha. Sim, sim. Aham. Isso, exato. Inclusive tem uma galera assim que não é premium do nosso que usufrui também. Esse benefício aí. Não, não. A gente não tem Zika, não. Não.